Bom, estou muito receptivo, estou a demonstrar que não tem diferença, não tem medo, não tem diferença, não se pode comunicar fácil, e ao contrário, participação, interação que está tendo é tremendo. Essa é a mostra que aqui não tem medo, aqui está somente alguma educação, alguma preparação, e para a meta na modulante, tem que garantizar, seguro que aqui tem que ter um logro para a classe trabalhadora. Então, o que você quer, ojalá, o Cultura Sindicato, o HACC, para ajudar sua ajuda na Isla Bonero. O curso é muito bom, muito positivo, muito feliz, e muito feliz, para poder apresentar o HACC em três dias aqui. Você pode organizar sua organização como Shop Steward? Sim, atualmente, estou fazendo o trabalho aqui na Fundação Maria Dahl, estou fazendo um médico-maçapista, estou fazendo um Shop Steward de Falk Bontlet. Obrigado. O curso é muito bom. O que você quer, o que você quer, o resultado do curso? O meu primeiro é o Papiamento, depois de tanto dia, eu regreso à casa, como um Boneriano. E o meu trabalho é muito bom para nós, 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 para fazer o trabalho para se sentir bom e para fazer o direito e para fazer o trabalho. Você pode praticar o trabalho para a Maria Dal? Sim, sim, sim. O que é que é o guia? O mestre de guia é que é muito importante.